E aí pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do canal nevadas baby Pra quem não me conhece eu sou nevadas aka baby jesus E aí no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog como poderam ter visto aí Se inscreva no canal deixem like, partilhem bué Ajuda o meu canal a crescer e ativa o sininho Espero que gostem E aí E aí E aí E aí E aí Eu não faço eu aqui Eu tô aqui com vocês é abril josef Eu morro E aí vem os babacate lá Aqui agora tá tirar pão Falei marcado de langa ui Pra falar pra você Hoje é páscoa E aí pra quem não sabe isso é páscoa pra vocês Mas esse vídeo não vai ser puxado na páscoa Infelizmente Aqui o camarada Gostar madari Ali tá bem calmo até Dia de páscoa E aí 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 agora estamos vamos saber o preço dos abacates vamos agora para mags comprar e depois fechau dia, está bem acelerado como diz o Kodo E aí pessoal, estamos aqui, chegamos, encontramos os Doritos e os Nachos, mas não sei se vamos pegar quais, eu juro aqui, aqui é filmado com muita cautela por causa da desigualdade, se não vão nos chutar, até uma vez que já estivemos aqui, e já ocorreu esse incidente, temos que ter muita calma nessa hora, e já não sabemos se vamos levar os Nachos ou os Doritos, estamos sem dúvida, mas eu sugeri os Nachos, é a marca mais famosa, ué, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, o segurante, cuidado aí, o Doritos e um Nachos, o Doritos e um Nachos Doritos e um Nachos, masak em levado com um picante, eleva um picante agora não, um picante normal, um picante normal, um picante normal, de queixo nem é? de queijo esse aqui é mais caro essa aqui vamos ler, vem aqui também vamos pegar um refri vamos pegar um refri, mas se dizamos ir com o sexto oh, e nada, vamos pegar um resto tem que os refri estão lá ué, beleza esse vlog está a sair muito bem pessoal, vamos baixar agora acho que está gravado estamos aqui só 3 só estava aqui com os doritos estava a fazer as contas ainda não estudamos aqui como podem ver, estão aqui as casas no refri 3 3 vamos tirar 3, coquinho para que ele não lhe dê isso aqui é 500,00 isso aqui isso aqui é 500,00 isso aqui é para 600,00 para 600,00 mais 700 e a cama? a gente está aqui a fazer as contas e está aqui o valor de tudo está aqui tudo estamos a levar uma grande monta é a primeira vez que conseguimos fazer um vlog 100% sucedido olha no�� olha hem estou está aqui está trabalhando aqui sobre o ririnho tudo isso demais tipo de dão né e aí 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 eu e aí E aí E aí Estamos comendo E há mais uma louça Mas nada a ver E o mesmo está aqui Nós não temos luz? Vamos Já estamos aqui, já compramos as coisas Agora vamos voltar Vamos pegar os avacates E vamos E vamos fazer um pouco a moto E depois vamos provar as coisas E depois vamos começar a fazer essa questão Por favor, compartilhe muito Então, como vocês estão aqui, se vocês gostam disso Vocês sempre quiserem provar Então, sei lá, temos que voltar a fazer Vamos fazer, porque não é? E isso, depois, nós vamos pegar os avacates Agora podemos cantar para cuidar Porque aqui Tantia, agua e pão Não sei se esquecer Então, como é que... Vamos fazer isso Então, falo depois É esse mesmo Mas, está escrito Agora eu gosto de remimen Agora eu gosto de rem raises Eu gosto da Dec, bem- HOW Ah? Eu vou pegar na parte. Ok? Eu vou pegar na parte. Sim. Eu vou pegar na parte. Depois disso. Tchau, gang gang. Tchau. Missão cumprida. Podemos ver da Lamax. Estamos a voltar. Não, faz publicidade da Lamax. Nós não compramos na Lamax. Não compramos nada. Aliás, não compramos nada nesse mercado aí. Se querem, para nós falarmos o vosso nome, nós patrocine. Precisamos de muito patrocínio, tropa. Queremos subir também. Estamos bardeados. É burro, não é? Isso aqui é bardeados. O Joseph é bardeados. Está vendo? Está andando na linha. Para não tirar de pão. Porque está andando na linha. Está mais próximo. E agora vamos atrás dos abacates. Espero que essas coisas estejam aí. Vamos ver. Gang. Então, tropa. Blog 100% concebido. Já estamos aqui. É um privilégio. A Lamax agora sempre é uma pata. Sim. Mas vamos fazer mais vlogs lá. Fiquem ligados. Tem muitos vlogs na Lamax. Só para saber. Vamos agora comprar os abacates para fazer guacamole. Depois, somos youtubers que vão ver um vídeo no YouTube como se faz guacamole. Porque nós não temos aceita. Então depois vamos comprar. E é isso pessoal. Let's go. Abacate mole. Então, tropa. Estamos aqui no mercado das frutas. E vamos já comprar essas cenas. Essas cenas de todas. O dedo está na mochila. Espera. Vou tirar. Os abacates são bem gordinhos. Já vimos. E já vamos comprar 3. Porque 3 são 500. Alguns? Antes. Os abacates. Eu não bati mais on. Vamos te bater. Os abacates. Escolhe a mamãe, assim bem mole já. Nem mesmo que você vai escolher. Nunca fia. Já tamo aqui no mercado das frutas. Ganho. Obrigado. Obrigado.